Boa! 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 Eu vou quebrar esse merda, esse vacilão, sem falar em sangue Mano, eu tô aqui, mas cê vai sair todo sangue hidrado Só que eu que domino essa guerra Realmente eu volto todo sangue hidrado, mas é só o sinal da guerra Não dizem cê me entendeu, homem nenhuma, não espera livre de mim No final das contas entra se perguntando o que que é o galzinho Carozinho, pra mim não é nada Na rimar eu mando rajada Cê acha que eu vou andar pra trás, mano? Minha rima, olha aqui essas raiz Essa gás, eu não tô vendo gás Deve ser porque mano eu vi de uma guerra Hoje em dia eu só quero paz A paz que cê planta que me dá sua cabeça Não sei se cê tá certo, mano, eu não errei Todas as vezes que você pisou no cartelo Esqueceu que eu que sou rei Mano, sua rima aqui não é legal Cê fala de terra Eu represento a favela Represento as crianças Mano, ah, você vai levar o meu sorra Na vó tá chorando um bar de casa Mano, eu sou da rua Legal Barulho para a batalha, rapaziada Por gentileza, vamo pegando Vamo pegando Vamo passar a cana aí, já é poema em cima da rima boa Vamo que vamo Vamo que vamo Que foda Quem finalizou foi o mano id Quem acha que deu o id Nesse primeiro round faz barulho Diferente em disquete que meu mano Kael levou Faz barulho Kael 1 a 0 Vamo que vamo Mas nada está perdido Vem, 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 vem Assim, e se ele tá no ataque Cê também faz ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Se ele não ataque Cê também faz ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? O Ed chega pra rimamar com a frit, chega o mapa na para que cê é fraco Eu te bato, cê é capaço, entenda a diferença Por isso que agora eu mando ser natura na minha corrente sanguínea Hip Hop também cura Hip Hop também cura, cura minha vida Cura quando eu não tinha nada Vim aqui pra roupa, botem minha cara E hoje eu vou te vencer numa batalha Mas se não é o vírus, que se disserir Informação é a cura e o rap é vacina Não ouviu o professor que já te falou A tigre do então entenda quem cê escutou Ei Mano, cê quer? Quer saber que eu escutei? A sonar, cê referência pra mim, eu sei Desafio, sempre eu sigo, não Desafio, tá ligado, eu sou fio Vai, mano, que eu vou estourar champanhe Mas antes de ouvir nas notas não vi os conselhos de mãe O que me trouxeram até aqui E foi exatamente por isso que eu virei o MC Barulho pra batalha, fica bonito Não, dá pra ficar melhor igualzinho, mas dá pra ficar melhor rapaziada Fá barulho Vamos que vamos É isso aí, quem terminou foi o Kael Quem acha que o Kael vai direto pra próxima fase e faz barulho Quem acha que meu mano o Weed merece terceiro round Faz barulho Tá ligado